Você já ouviu falar da NBR ISO 19650? Você sabia que ela pode resolver vários problemas que você tem hoje? BIM Fórum Brasil Explica ABNT NBR ISO 19650 Por que é importante para você? Antes de entrarmos nos detalhes da ISO, vamos entender os benefícios da adoção desta norma. Para começar, ela estabelece diretrizes claras para a gestão da informação em projetos BIM. E justamente por ser uma norma internacional, essas mesmas diretrizes são aplicadas no mundo inteiro. Ela pode ser aplicada tanto em grandes projetos de infraestrutura quanto na obra de uma pequena residência. Embora a norma não defina exatamente como, ela destaca a importância das empresas especificarem as responsabilidades de cada parte, sejam contratantes ou contratadas, sobre as informações que devem ser geridas nos contratos. Você já participou de um projeto onde o cliente não sabia exatamente o que precisava do BIM? E o projetista não entendia o que colocar no modelo por não saber o escopo do trabalho? É justamente por isso que a adoção das diretrizes da ISO 19650 pode te ajudar. A ISO é essencial nos contratos BIM porque apresenta diretrizes de como as informações devem ser criadas, compartilhadas e gerenciadas ao longo do ciclo de vida do ativo construído. E por que isso é importante? Porque garante que todas as partes envolvidas terão acesso às informações corretas no momento certo. Para exemplificar, a parte 1 da norma explica como é relevante que a contratante entenda quais informações serão necessárias para o seu empreendimento. E também que ela seja capaz de comunicar esses requisitos a todos os envolvidos no projeto. Sejam requisitos de informação da organização, do ativo, do projeto ou de troca de informação. Enfatiza também como essencial para a gestão da informação estabelecer claramente as funções, responsabilidades, autoridades e escopos de cada um dos envolvidos. Ao adotar a norma, tanto contratantes quanto contratadas irão se beneficiar da definição clara dos requisitos do contrato e de uma maior transparência na gestão da informação, resultando em projetos de construção bem-sucedidos do início ao fim. Entendeu agora porque a NBR ISO 19650 é importante para você? Então não deixe de aplicá-la em seus contratos BIM. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri